Vinícius Fernandes Fernandes Noventasian Pessoal, Vinícius Fernandes aqui, o Noventista pra mais um vídeo de envios e olha só como hoje aqui tá bonito galera olha o que eu tô enviando tá muito bonito né, nos 80, anos de 90 puro galera vamos começar daqui, o que que eu tô mandando aqui ó, um item dos anos 80 lacrado até hoje é uma arma da coleção Rambo com o T.D. Jackson ali na caixa pro Rodrigo de Mogi das Cruzes São Paulo valeu, ó a caixinha que bonita aí ó pra vocês verem aí isso aí tá lacrado, eu não tinha nem nascido galera, próximo item é um item oitentista também mas esse foi fabricado recentemente né, porque é da linha Origins mandíbula do He-Man lacradão também, aí novinho novinho, é pro Fabrizio do Rio de Janeiro valeu olha outro item aqui, novinho na caixa da SH Figuarts que é o Goku com cabelo cinza ou então podemos dizer metálico né, melhor dizendo porque no desenho é cinza né, mas aí eles fazem cinza pra representar o metálico ó aí tem mais alguns acessórios que ficam aqui por trás né, não tá dando pra ver que a embalagem tá tapando mas olha como é que ele é aqui na caixa ó tem as coisinhas ali atrás tá vendo umas mãozinhas e esse raríssimo e belo Goku e esse belíssimo e raríssimo Goku tô enviando pra Ivanilda de São Paulo agora galera já foram os itens na embalagem agora só os luzes mas mesmo abertos né são todos incríveis estado de conservação e beleza e nostalgia né então aqui tem o Hulk olha só como tá bonitão grandão todo articulado ó olha a cara dele de raiva muito bem caracterizado detalhado né esse Hulk aí é para Herrick de São Paulo esse boneco é da linha Diamond Select e outro boneco grande aqui que tem ó esse aqui é um boneco fabricado pela Bandai em 1993 Lord Zed dos Power Rangers completo com a arma tô mandando pro Ailton de Tapevi São Paulo aí galera no meio desses dois aqui tem outro boneco cadê cadê aquele abaixinho tá ali ó Rick Grimes da coleção Metals Metals ele é de metal o bicho é pequeno mas é pesado mais pesado que esse aqui ó esse aqui do lado dele é bem maior mas é mais leve esse aqui esse aqui eu não falei ainda pra quem é mas eu vou falar é a mesma pessoa que tá levando a coleção completa aqui dos principais Rangers incluindo duas versões do Tommy que tem o branco que é o raro olha só os que viram a cabeça da Bandai de tudo de 93 também então quem tá levando o Rick que tá levando esses Rangers aqui é o Daniel do Rio de Janeiro também aí ó que bonito os 7 aqui galera e esse aqui tá completo com o colete a pistola e a espada né o sabre e pra fechar o vídeo legal que vocês sentirem a nostalgia vocês podem até sentir melhor comprando a lojinha do Noventista e receber uns bonecos desses na sua mão né mas pra vocês sentirem um pouquinho do que o Daniel vai sentir quando receber lá eu vou fazer isso aqui ó um por um opa é difícil não cair deixa cair ó e aqui ó vou apertar e vai pular aqui o colete dele ó aí caiu tudo caiu tudo deixa cair ó aí bagunçou caiu mas é isso aí galera esses são os envios muito obrigado a todos que compararam a todos que assistiram link da lojinha do Noventista pra vocês verem o que eu tenho disponível tá na descrição se vocês me chamarem no direct no instagram ou no whatsapp que tá na descrição o grupo aí do whatsapp que você me acha lá eu vou gerar um link no mercado shops de qualquer produto com 10% de desconto ou pode ser no pix também que é mais rápido é mais fácil né e aí a obra galera ó valeu aí bom dia a todos obrigado aí pela ajuda na obra todo mundo que comprou tá me ajudando na obra da casa do Noventista valeu aí o mascote do canal O Noventinha vai explicar pra vocês como você faz pra pesquisar dentro da lojinha do Noventista encontrar mais facilmente aquilo que você quer e valeu 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 entre no link na descrição e aí você vai na parte da pesquisa marque sua mantinha ao Noventista e pesquise pelo que você quer e aí o 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 Tchau.